A Rede Execu é uma associação de jovens, lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros e simpatizantes E a associação surgiu para, em primeiro lugar, dar esse apoio que não existia aos jovens que são homossexuais, bissexuais ou transgéneros ou que têm que lidar com esta situação de alguma maneira ou com dúvidas ou com amigos ou familiares Ao mesmo tempo, também reivindicar a importância que as questões da orientação sexual e da identidade de género têm para a juventude E preencher, no fundo, o espaço que existe, o silêncio que existe acerca destas questões Em primeiro lugar, o ser uma associação de jovens, entre os 16 e os 30 anos O que significa que temos apoio de pessoas fora desta faixa etária Mas que a associação é formada, os associados são todos desta idade E a consequência é que o apoio é feito de jovens para jovens Ou seja, sempre que há jovens que vêm ter uma associação com questões ou com ideias para projetos Elas são recebidas por outros jovens que passaram por coisas parecidas ou não Ou gostavam de se ter lembrado disso e que têm uma resposta a dar a isso Eu acho que é uma resposta pessoal, não é, digamos, estratégica e de alguma forma superior a isso Não é da avaliação uns para os outros, mas de interação E em segundo lugar, o facto da associação funcionar, como diz o nome, em rede O que significa que os projetos que vão aparecendo funcionam autonomamente, digamos assim Funcionam autonomamente, comunicando uns com os outros Mas sempre em rede, em locais diferentes do país Nós temos grupos locais, atualmente, num número grande de cidades Temos um grupo no Porto, em Viseu, em Aveiro, em Coimbra, em Lisboa Abriu recentemente em Cascais, em Beja, em Évora e em Faro E em Leiria também, aparecido agora E estes grupos vão aparecendo com o tempo e alguns têm mais atividade, outros têm menos Mas a ideia é que todos eles estão lá, não é? Todos eles, pronto, estão lá Um dos objetivos da associação é que, aos poucos, os jovens vão se descobrindo numa sociedade em que aquilo que sentem não é um problema A única coisa que realmente aflige as pessoas e que as impede de serem elas próprias é estarem sozinhas Isto é o grande inimigo, é as pessoas estarem sozinhas O fórum que a nossa associação tem na internet para as pessoas irem conversar e expor dúvidas E partilhar opiniões, trocar ideias Pessoas de qualquer idade, de qualquer orientação sexual, de qualquer identidade de género É fundamental porque é precisamente a materialização desse espaço de liberdade Que muitas vezes nós não encontramos na nossa vida pessoal, no resto da nossa vida Foi onde se criou, onde desapareceram muitas das ideias que formaram a associação E atualmente tem mais de 8 mil membros inscritos E muito mais gente que vai lá porque está-se a confrontar com questões de identidade de género Ou da orientação sexual e que procura comunicação com pessoas que passaram por isso Ou que conhecem outras que passaram por isso Cada um destes grupos organiza atividades a nível local No qual toda a gente, associados ou não, são convidados a participar Temos um outro projeto que é o nosso projeto de educação Em que voluntários da associação se deslocam às escolas Para dinamizar seções de esclarecimento e de debate Sobre orientação sexual, identidade de género Na área cultural temos um ciclo de cinema que organizamos anualmente Organizamos os prémios média uma vez por ano Em que destacamos figuras do jornalismo ou da comunicação social Que se dedicaram às questões LGBT com rigor e com atenção A Redeseco, desde que surgiu em 2003, tem tido uma experiência bastante boa em termos de recursos Porque, em primeiro lugar, tem tido sempre voluntários que se integram Que criam novos projetos também e que os levam para a frente E que tentam que estes projetos tenham apoio quando é necessário Esses apoios são, às vezes, financeiros Como no caso do IPJ, do IAA Grants Que é um fundo internacional também para o desenvolvimento Por outro lado, uma das partes mais importantes do nosso trabalho é a divulgação Essa divulgação seria sempre maior quanto mais recursos tivéssemos E recursos para divulgação é uma coisa que temos pouco Tem um papel também muito importante, acho eu De juntar as pessoas De que as pessoas se encontrem umas às outras através daquilo que são os seus interesses Daquilo que são as suas preocupações Daquilo que são as questões pelas quais querem lutar E, portanto, aí é um papel que as associações têm Quer no desenvolvimento pessoal Quer no desenvolvimento social Não falar sobre as coisas, o que gera é medo e desentendimentos Onde eles não precisam de existir